Música Já estamos de volta, o Super Esporte é ao vivo na TV Clube Você assiste o programa pelo superesporte.com.br E clica aí, você vê o programa na hora Aí depois que termina o programa, você quer assistir Você vai lá no site do TV Clube tvclubepr.com.br Todos os programas estão lá Renatinho, o nosso Rodrigo também A Silvana estão colocando o programa lá pra você assistir Então vai lá, tá bom? Vídeo check lá, Robinho É verdade que a diretoria do Norte já vai começar uma lista de dispensa? Tá sendo o Flávio, cê vai Ah, muito bem Tá aqui o Filipe também participando, Vigina Todo mundo aqui no nosso superesporte.com.br O cachorro entrou em campo no clássico lá Do Remo, vamos ver aqui Invadiu o campo no final do segundo tempo Olha ele lá Depois do rebote, o Remo teve a oportunidade de atacar Mais uma vez Mas o cão bancou o melhor amigo Do time adversário Detalhe pro gramado, né? Jogadores todos ali cheios de barro, deve ter chovido bastante por lá E o cachorro acabou levando Uma bronca do atleta do Remo Pedindo pra ele sair rápido do campo Porque ele tava atrapalhando Olha lá Brigou com ele, sei E depois de garantir o empate em 0x0 O cachorrinho, sei lá Já fez a dele E saiu do Senna Tranquilamente Pois é Remo, o pai se andou Esse é o cachorro do seu mesmo É